Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, estamos aqui de volta no Minecraft Divino, galera Essa nossa série espetacularmente espetacular Cheia de aventuras, cheia de dimensões e mobs diferentes E boss, e armaduras, e espadas, e martelos, e... e sniper Moleque doente, galera Deixa aquele like aqui, galera, que isso ajuda muito E a série de Minecraft Divino tá sendo muito, muito, muito bem apoiada por vocês Então, continue assim, por favor, faça um Venoninho feliz Deixa eu mudar aqui minha visão além do alcance, galera Seguinte, a churrasqueira não tá funcionando, não tá assim Porque eu coloquei minhas partículas em mínimo Tô cozinhando aqui uma carninha pra nós Beleza, porque eu sou maluco E... eu vou levar 15 carne mesmo, 15 carne Seguinte, galera Da região lá dos Creepers, eu consegui pegar esses itens aqui Cara, que eu vou tentar colocá-los pra derreter Pra ver se eles dão alguma coisa Se derrete ou se não derrete, deixa eu ver Beleza, esse aqui derrete Esse aqui também derrete Vamos botar tudo pra derreter E depois a gente volta aqui Tu derrete? Não, ele nem vai pra lá Tu derrete? Ele derrete, galera Beleza Da região dos Creepers, o único que não derrete é esse Creeper Crystal Vou botar aqui Das Helms que a gente tinha Eu coloquei os três portais que nós já fomos Eu coloquei aqui embaixo, galera Que é o Celeve O Creeponia, que é a região dos Creepers E o Abyss Que é aquela região vermelha Pra eu ir diferenciando onde eu fui E onde eu não fui Vou ficar andando com essa arminha aqui na mão Porque, né, nunca se sabe, ó Ah, olha só Dá pra gente fazer... Ai, eu vou espirrar Ai, espirrar é muito bom, tá maluco Dá pra gente fazer balas, galera Eu vou fazer aqui algumas balas Se liga, dá pra fazer essa aqui Que é apenas com limonite Beleza Dá pra fazer essa aqui Que é um limonite e uma pólvora Eu tenho poucas pólvoras Dá pra fazer a bola de canhão Que são quatro limonites Beleza, é limonite e pólvora, galera Deixa eu ver aqui Quanto que eu tenho de limonite Eu tenho pólvora Se eu tiver, é pouquinho, mano Os Creepers lá dropam outras coisas Eu tenho oito Oito pólvoras apenas Beleza Seguinte Pra que eu tô vindo aqui? Vamos fazer aqui com a pólvora, galera Limonite Pólvora Beleza, vamos fazer Sessenta e quatro dessa Sessenta e quatro dessa aqui E vamos fazer o resto de canhão, galera Bala de canhão Que é assim Mas eu não sei se eu tenho canhão Pra usar essas balas Ih, caraca, fiz pra caramba Gastei meus limonites todos Se bem que limonite é o minério Mais fácil que tem Da gente encontrar aqui, galera Tipo, de todos os minérios existentes O limonite é o mais fácil Da gente encontrar Deixa eu pegar minhas armas Eu tenho quantas armas diferentes Tenho duas armas diferentes só Tenho esse aqui Vamos ver se eu consigo dar tiro Com esse aqui agora Eita Beleza Gastou qual? Gastou qual? Gastou a bala normal, galera Gastou a bala normal Então é o seguinte Vou fazer mais dezesseis Porque dá pra fazer aqui, né É só um e faz dezesseis Ó Beleza, beleza Beleza Eu vou ficar andando com essa arminha aqui na mão Vou guardar essa outra aqui Essa aqui não precisa A Moon Sniper, galera Essa Sniper não precisa de munição Cara, a gente tem bastante Mondust Será que isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer uma Uma lua Vamos colocar aqui quatro Vamos circular tudo Não, não sei pra que serve esse mundo Mas deve servir pra alguma coisa, galera Alguma coisa É areia de De lua, cara Deixa eu guardar então essas outras Balas de canhão aqui Essa aqui, esse Metal Slug Deve ser Pra alguma metralhadora Porque tem metralhadoras Que pega a metralhadora E tá, tá Ok, parei Aqui até tem uma candidata, galera A política Que é a música dela da metralhadora Ai, meu Deus Bom Deixa eu ver se eu acho aqui a metralhadora Ó, aqui ó Aqui ó Isso aqui Miasma Essa aqui todas são metralhadoras Ó, essa aqui dá pra fazer, galera Essa aqui dá pra... Ah, não dá pra fazer, não É porque ela é a miasma O A E a gente só precisa colocar essa bolsa do lado Eu vou pegar aqui alguns coins Porque sempre tem Alguém querendo trocar alguma coisa com a gente, galera Eu vou levar vocês aqui na minha caverna Coisa que eu ainda não levei Eu vou levar mais carninha, cara Porque a nossa carne É fundamental pra gente comer Pronto Cara, deixa eu ver como é que eu fico com essa metralhadora aqui na mão Eu sou o rei da sniper, galera Ó Ai Sai pela minha boca o tiro Sai pela minha boca, mano Olha ali Olha que bonitinho Ah, moleque Ha, 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 ha Eu sou muito atirador de elite Mentira Bom Vamos entrar aqui na nossa caverna Eu quero mostrar pra vocês Que eu nunca mostrei como era aqui Onde eu explorei Eu preciso pegar mais diamante, galera Eu preciso encontrar mais diamante Porém, só quero mostrar pra vocês Eu sempre faço esse pocinho Que a gente pula Porém, essa caverna aqui Ela é muito perigosa Mesmo estando cheio de tochas assim Fica aparecendo mobs pra nos... Olha ali, ó Fica aparecendo mob pra atacar a gente Sai daqui, Piu Piu Já dou logo um crítico Que eu quero pra tu ficar esperto, ó E essa caverna aqui Ela é muito mais complexa Do que no outro mundo Que nós tínhamos, galera Muito mais complexa Ó Vai dar o mesmo lugar Porém Onde eu quero investigar Que eu ainda não fui Só fui até um pedacinho Deixa eu quebrar aqui Que assim nós já vamos direto pra lá Tem aqui Olha Eu ainda não explorei essa parte Na verdade Deixa eu fazer Dava pra eu ir pulando Mas eu quis fazer assim Que é melhor pra gente depois subir Aqui, ó Eu só vim até aqui E não saí pra explorar Nós temos uma ravina Gigantescamente gigante, galera Meu Deus Eu tô espirrando direto, velho E geralmente nessas ravinas Tem coisas muito boas Ali Encontrou Pedra Com Com Caraca Até me fugiu a palavra Pedra com lava E já deu ali Pedra normal Ó Eu não falei que Essa parte aqui Esse minério aqui Ele é o mais fácil de se encontrar Eu vou aqui pra cá Que eu já vou cancelar a água dele Exatamente Que eu já cancelo aqui a água E já não corro o risco De ele me empurrar Ali pra lava, galera Opa Droga Já foi por água abaixo Já foi por água abaixo Mas não faz mal Essa pedrinha aqui, ó Limonite Ela é mais fácil É o minério mais fácil Que tem Da gente Encontrar por aqui, galera É o mais fácil Por isso A bala nem vai ser assim Uma coisa tão cara Da gente gastar E eu quero ver Se eu encontro Algum mob Pra eu testar A minha bala nele Vamos fechar isso aqui Porque ninguém Merece morrer queimado Pronto Pronto Agora sim Caraca, tá cheio De ponto d'água, mano Tá cheio De ponto d'água E eu não sei Se vocês repararam Eu peguei Uma helm De Olha aqui, velho Nossa Pensei que era O material vermelho Que eu queria, cara Tem um material vermelho Que eu quero Muito 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 Ah Nossa Os bichos De onde tá vindo isso? Esse bicho aqui é bom Que ele dá esse XP Pra gente, galera Opa Dropou um arco Dropou uma bota Eu amo esse bicho, mano Eu amo esse bicho Opa Tá tendo um evento Do dia Ai, não consegui ler Era alguma coisa De creeper Olha, galera Conseguimos uma botinha Do Void Full set Bom Já que a nossa bota Não tá nos dando Proteção Antiqueda Eu vou Começar a usar ela E temos um arco Do Void Galera Muito bom Muito bom Essa Sniper Ela dá 8 de dano Apenas Mas Cara É interessante É interessante Eu vou Fechar aqui Porque eu não quero Essa água Nos atentando Hoje nós vamos Explorar por aqui Mesmo, galera Já é? Pronto Beleza Vamos fechar Isso aqui Agora Tem aqui uma aranha Que tá me atentando Fazer aqui Uma escadinha Pra gente ficar Tranquilo Como esquilo Hoje nós vamos Explorar por aqui Porque eu quero ver Se eu encontro Alguma coisa nova Igual nós encontramos Agora Essa botinha Galera Por quê? Por quê, tio vendo? Cara, porque eu quero Ter itens novos Galera A gente tá jogando Esse mod aqui Pra gente ter Novos itens Pronto 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 Venoninho Já vamos deixar A nossa saída aqui Vamos matar essa aranha Vamos matar essa aranha Aqui no tiro Vem, aranha Vem, aranha Já morre no tiro Que é pra ficar esperta Essa pedra preta Que é boa também E eu vou com a arminha Na mão, galera Vou com a arminha Na mão Que eu tenho duas Ali bolado E nós temos munição Dela pra caramba Limonite aqui Sempre bom Pra gente ter munição Infinita E vamos dar uma explorada Nessa ravina Que eu nunca vim Nessa ravina, galera E ela parece ser Bem grandinha Bem extensa, mano Bem extensa mesmo Ok, deixa eu sair daqui Que eu tô me arriscando muito Tô me arriscando muito Ah Olha onde eu vim Olha onde eu vim Sai, Creeper Olha onde eu vim parar, mano Eu sou uma besta, velho Eu vou continuar vindo por aqui Olha, mais pólvora Pra gente fazer Opa Tem ali aquele Morre queimado Morre queimado Que eu sou Matador de monstros Porque eu costumo minerar Pra aqui, galera E aqui pra baixo E lá pra aquele outro lado ali, ó Pra aqui pra cima Tipo, eu não subi E é onde nós temos A nossa ravina, mano Eu sou uma besta Eu sou uma besta Beleza, não faz mal Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa boa por aqui Morre 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 morcego Vocês viram que eu errei a bala Mas ela seguiu Meio que seguiu O morcego, galera Isso é bom Isso é bom Ou seja, a gente não precisa ter 100% de precisão Pra conseguir Pegar os monstros Opa, isso aqui é muito bom, mano Isso aqui é muito bom Vou até cair aqui Vou até cair aqui Pra pegar ametista, velho Ametista é um dos minérios aqui Que a gente consegue achar Que é um dos melhores Que a gente usa, cara A gente fez Nessa nossa picareta É de ametista E a nossa espada Também é de ametista Por quê? Porque ele é Não é muito complicado De se achar E ele é muito bom, mano Ele é muito bom Cara Eu acho que tem mais nada por aqui Eu acho que não tem mais nada por aqui Vou voltar Vou voltar Eu queria ver se encontrava algum Opa, olha lá, galera Aquele ali atira na gente Ele acerta nem de longe Mas nós também vamos acertar ele Antes dele nos ver Dois tiros na cara, mano Ali, ó Só na cara Sniper de elite, mano Sniper de elite que nós somos Ai Ai Matei Matei, mas tá vindo outro aí Matei, mas tá vindo outro aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui Eu gosto de tu Porque tu me dá XP E porque tu me deu Esse arco novo Que eu peguei, mano Então tu pode aparecer Quantas vezes tu quiser Você será bem recebido A base de bala Olha lá lá em cima, galera Olha lá em cima, olha lá Nossa, vendo Beleza Vamos voltar, galera Vamos voltar Por quê? Porque tem Ó, outra aqui Caiu Vamos matar o esqueleto primeiro Porque ele vai Nos atentar, galera Beleza Esqueleto agora Não vai tentar mais ninguém Temos que matar sempre Os caras que nos atacam De longe, galera Ah, isso aqui já era, mano Isso aqui já era Ó, tem um lá No nosso laguinho Você já consegue subir? Não? Então vamos morrer tudo no tiro, mano Tudo na bala A bala é baratinha mesmo A bala é baratinha mesmo Quem tá me atirando? Caraca, o cara subiu Ele me jogou o fogo de volta? Tem um esqueleto por ali Esqueleto aqui, ó Sai, rapá Hoje eu tô on fire, mano Hoje eu tô on fire Eu tinha falado Que essa minha caverna aqui Ela é muito perigosa por isso Ela é muito aberta, galera E dá respawn de monstros Muito facilmente Aqui onde nós estamos Ó, eu vou voltar lá Porque eu quero Cara Eu quero chegar Ó, esse aqui Olha lá Onde tem um bichinho lá Vou acertar o pé dele, galera Tô escutando um palhaço, galera Coração vagabundo Na mão do palhaço Beleza Eu tô escutando um palhaço por aqui Vocês escutaram? Deixa eu apertar aqui o I Pra vocês verem minha experiência subindo Quando eu mato aquele monstro preto ali, ó Ele nos dá uma experiência muito boa Muito boa Pera, deixa eu matar esse bichinho aqui primeiro Beleza Siga na experiência Tá 18 E vai subir um cadinho, galera, ó Ele tá bugado Maldito, não deu Maldito Tem outro aqui Morre Eu tô confundindo um monstro, então É algum monstro muito parecido com esse Que nos dá a experiência de caçador, galera De hunter Bom, vamos voltar ali pra cima Porque tem aquele portal roxo Que eu quero muito ir E eu também quero ir no Na dimensão dos doces, galera Na dimensão dos doces Existe uma dimensão dos doces Cara, que eu quero Eu tô muito curioso Pra ver como é por lá Deve ser uma dimensão Tipo Não muito Perigosa Deve ser até uma dimensão fácil Quer ver? Olha isso aqui, ó Candyland A dimensão dos doces A ilha dos doces Deixa eu só confirmar São três portais mesmo Que eu tenho ali aberto Mas eu acho Tenho quase certeza Que são três que eu tenho aberto Caraca Caraca O jacara já fica esperando a gente Aqui, ó Aquele creeper lá, galera Aquele creeper lá Se a gente matar ele A gente vai pegar algo muito interessante Deixa eu tentar matá-lo Se a gente conseguir matá-lo A gente vai conseguir pegar algo muito interessante, galera Ele regenera a vida Isso que é o mal dele Ele regenera a vida Host Ele é o host Ele é o host Tu é o host Mas eu quero pegar o que tu dropa, host Eu quero pegar o que tu dropa, host Tem um monte de host ali agora Matei Tem outro aqui agora Deixa eu matar aquele cara ali, galera Daqui a pouco acaba a minha munição Eu me ferro Deixa eu matar esse aqui na espadada mesmo Que ele é fácil Extremamente fácil Esse nos deu Esse nos deu Bom Tem outro host ali, galera Deixa eu ver esse homem das cavernas Que ele é bem fraquinho Eu mato ele aqui Beleza Nossa, meu nariz Tá escorrendo Nossa, que vento Até porco ainda fala pros outros Olha esse host aqui, galera Deixa eu dar um tiro nele 230 Se ele vir pra cá Ele é muito difícil de se matar, galera Sem ser assim na bala Igual eu tô fazendo Porque ele começa a subir E vai embora E vai embora Acabou minha bala Acabou minha munição, galera Acabou minha munição Acabou minha munição Eu tinha que ter feito mais, velho Tinha que ter feito Olha aqui Dropou E ele sumou na Creepers E ele sumou na Creepers Ele é o host dos Creepers, galera Ele só chama os Creepers pra cá E chamou esse demõezinho também Sai daqui, seu sucurizinho Potinho de esterco Deixa eu chegar perto do teu host Olha, eu não consigo acertá-lo, galera Eu não consigo acertá-lo Acertei Peraí, galera Peraí, galera Ele dropa uma arma também Ele dropa uma arma muito forte Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa o carinha vir pra lá Deixa o carinha vir pra cá Deixa eu me esconder Eita Eita, que isso Que isso Que isso, tá em volta de mim Meu Deus, que que isso Tá em volta de mim, meu Deus Sai Sai daqui Beleza Estão dropando um monte de item Cara, eu vou matar esse host Vou matar outro host, né Porque eu já matei um Beleza Deixa eu chegar aqui nele de novo Vamos tentar, galera Vamos tentar Beleza Beleza Recuada de estratégica Recuada de estratégica Olha ali, aquele ali é um trocador, galera Ele é um trocador Deixa eu ver o que ele tá trocando Deixa eu ver o que ele tá trocando Tomara que seja coisas boas Esse aqui é um cara que troca Beleza Ele troca silver coin Eu não tenho silver coin Por ametista Silver coin Só tem silver Caraca Eu preciso dessa pedra, galera Não, não é rosite que eu preciso, não Safira Beleza Ele troca Caraca Eu posso pegar ametista E trocar por silver coin, galera Eu posso pegar ametista E trocar por silver coin Isso é bom Tem aqui mais dois trocadores Que eu vou ver também o que eles trocam Deixa eu ver o que vocês trocam aqui, mano Silver coin eu não tenho, mano Eu não tenho silver coin Eu preciso trocar com ele Pra trocar com esse aqui Pra gente pegar essa bag de gemas, galera A gente precisa de um pra pegar o outro Beleza Peraí Matei Não explode Não explode, mano Não explode Porque eu pego os itens que vocês estão deixando pra trás Tá ali o Reaper Criponia Ah, só droppou itens da Criponia Opa Mas eu acho que a gente já tem esse aqui O Raven Eu acho que nós já temos o Raven aqui, galera Ai, caraca Malditinho Pote de esterco Filhote de ratazana Mas, beleza Matamos Ali O host Que a gente queria Um, dois Um, dois Três Exato São as três dimensões que nós fomos O Abyss O Criponia E aquele outro Ali O Celeve Isso é bom Isso é bom Bom, galera Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui E no próximo vídeo Vamos entrar no portal rosa Que ele está ali, galera E depois Vamos pra dimensão Dos doces Cara, eu sabia que estava vindo alguém Eu tenho que ir pra dentro de casa Eu tenho que ir pra dentro de casa Porque aqui eu não fico seguro Eu não consigo me encerrar meu vídeo Ai, ai Com esses caras aqui todos Tentando me pegar, galera No entanto, o nosso vídeo vai ficar por aqui, galera Deixe aquele super like Minecraft Divino É muito importante Eu agradeço Todo o apoio de vocês, galera Um grande abraço Fiquem bem E todos os vídeos de Minecraft Divino Acima de 20 minutos Que nós estamos doentes Ha, 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 ha 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 Ha, ha